Olá, para você que nos acompanha aqui pelo portal AM1, eu sou Juliana Batista e nesse momento nós entramos com o giro de notícias para te atualizar nesta terça-feira aqui em Manaus. O Cine Manaus está ofertando hoje 179 vagas de emprego em várias áreas de atuação de 8 até as 4 horas da tarde. E o candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site do Ministério do Trabalho. Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação da Covid-19, currículo e documentos pessoais. E é necessário apresentar somente os documentos originais. A outra informação é sobre o IMU, o Instituto de Mobilidade Urbana, que está realizando hoje, na terça-feira, a Operação Volta às Aulas. As equipes estão atuando próximo às principais escolas, como nas avenidas Constantino Nery de Jamabatista e outras com o monitoramento diário dos agentes de trânsito nessas principais vias. Para você ter mais informações, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Juliana Batista para o portal AMU, informação com qualidade.